Bom dia, gente! Acabei de acordar. Agora são nove e meia. Eu vou fazer alguma coisa pra eu comer, sentar minha bunda na cadeira e começar a produzir. Nossa, meu computador tá queimando, e é isso. Vamos ver o que eu consigo finalizar hoje. Se tudo dá certo, eu começo a fazer o 3D no fim do dia, se não, aí eu tô ferrada. Aí vai dar problema. Bora lá, eu vou atualizando vocês. Bom dia, mundo! Agora são exatamente 10h10. Acabei de tomar um café da manhã. Vou sentar aqui pra colocar uma musiquinha bem animada, pra eu acordando aos poucos, e eu conseguir fazer meu projeto. Eu tenho bastante coisa pra fazer. Ontem de madrugada, vocês me acompanharam, eu fiz as anotações, de algumas coisas que eu preciso alterar, principalmente. Então, eu vou focar nelas. E basicamente é isso. Bom, gente, agora são exatamente 3h15 da tarde. Eu tô muito cansada. Eu parei pra almoçar meio-dia, comi e já voltei pro trabalho. Eu tive várias dificuldades, vários desafios. Eu vou até mostrar pra vocês, tô mexendo aqui no computador, com a minha arquibancada, tá? Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem os desafios que eu tive com essa arquibancada. Ainda tô tendo desafios, mas eu tô vendo que eu tô perdendo muito tempo nela. Eu tô desde o meio-dia, desde manhã, na verdade, mexendo na arquibancada. E tá me levando muito tempo. Então, eu vou desistir dela agora, vou focar em outras coisas que eu preciso fazer pra apresentar pra professora amanhã, que vão ter um peso muito mais importante, como os cortes e as vistas, e pra isso eu preciso arrumar os outros pavimentos. E aí, depois, eu volto pra ela com mais calma, sabe? E às vezes é importante a gente parar de mexer numa coisa que não tá dando mais certo, mexer em outras e depois voltar nela. Ó, aqui foi o estudo que eu fiz da minha arquibancada. E aí, eu tive que fazer muitas contas de quantos degraus. Eu tô querendo dizer pra vocês que, como eu já tava um pouco perdida já no projeto em si, eu já perdi um pouco o meu foco por causa da arquibancada, que eu já gastei muito a energia ali, eu voltei pro meu raciocínio inicial que eu fiz ontem, que é tipo, cara, eu tenho que fazer essas coisas nessas pranchas, nesses pavimentos. E tô voltando pra dar tempo de eu entregar tudo amanhã pra professora, entendeu? Se eu não focar nesses itens, eu não vou conseguir entregar, tá? Então, basicamente, meu foco tá sendo muito nisso. E vamos ver se eu vou conseguir entregar 100%, tá? Eu vou avisando vocês. Hoje é quinta-feira, 3h20. Eu tenho que entregar até amanhã à noite, sexta-feira, dia 26, pra professora me aprovar pra banca final ou não. Tá? Então, a tour continua. Vamos lá acompanhar comigo e é isso. Vamos. Agora são 6h48 da noite, na nossa quinta-feira. É... Muita coisa pra fazer, gente! Tem muita coisa! Eu dei uma organizada na minha prancha, eu não tava conseguindo mais fazer nada. Então, eu dei uma organizada, busquei referências que eu precisava, as fotos que eu precisava, os símbolos que eu precisava. Já deixei tudo organizadinho na prancha. Agora eu vou fazer uma pausa, vou comer um pãozinho que o meu marido trouxe aqui, vou tomar um banho também, pra voltar a atuar. E aí, quando eu voltar, eu vou mexer no subsolo. Então, eu vou refazer todo o subsolo que a professora pediu. E aí, eu vou trocar a circulação vertical dos outros pavimentos. E aí, eu faço os cortes e as vistas. Fazendo essa transiçãozinha, essas coisinhas, eu consigo fazer os cortes e as vistas que faltam, que aí, realmente, tá bem defasada essa parte. E é isso, gente! Vamos ver se vai dar tempo! A gente tá correndo! Vai dar sete horas agora, eu tenho que entregar amanhã à noite, eu tenho quase, sei lá, se eu for entregar às sete da noite, eu ainda tenho vinte e quatro horas pra conseguir entregar esse projeto. Fora o 3D, que eu ainda nem comecei. Então, vai dar tempo, vai dar certo, a gente vai conseguir. Amém! Organizei minha prancha assim, ou eu já, a minha prancha não, o meu CAD, tá? Eu coloquei aqui tudo que... Aqui é a implantação, aqui é a implantação, aí, aqui, tudo que vai na prancha dois, deixei aqui, ó, tudo. Tudo que vai na prancha três, e aí, o que falta, eu deixei aqui também, ó. Tudo que vai na prancha quatro, e o que eu já tenho, e o que falta. E o que vai na prancha cinco, e na prancha um, não tem, porque são as perspectivas. Então, é preciso fazer ainda. Ah, gente, eu tô na expectativa, eu acho que vai dar tempo sim. Vamos ver. Sete e meia, comer um pãozinho, tomei um banho, como vocês vão ver, lavei o cabelo. Ai, gente, pra dar uma renovada, sabe? Mas eu tô com um pouco de tontura, então, eu tô muito cansada, e quando eu levanto, às vezes eu começo a crescer, aí eu percebo e volto. Eu preciso dormir, o corpo pede, mas a gente tem que entregar, então, não tem a opção de dormir, entendeu? A gente fica acordado. Agora eu vou começar a mexer nos outros pavimentos do projeto. Eu já bexei bastante na implantação, já mexi na arquibancada, enfim. Eu preciso começar agora a mexer nos outros pavimentos, pra fazer os cortes, e as vistas ainda hoje, porque amanhã eu tenho que fazer o 3D. Então, hoje eu tenho que resolver toda essa parte gráfica no CAD, e amanhã eu resolvi a parte gráfica no SketchUp. Então, eu vou precisar ter muito foco, muita concentração pra conseguir, entendeu? Então, bora lá, gente. Eu passei basicamente o dia inteiro aqui, tá? Às vezes as pessoas não entendem muito como que funciona na arquitetura, mas é uma faculdade muito puxada, é muito puxado ser estudante de arquitetura, não é fácil. E assim, quando você muda, por exemplo, na empresa, né? Quando você muda de departamento, onde ninguém é arquiteto, ninguém fez essa faculdade, ninguém entende, tipo, por que você tá tão exausto assim, sabe? A arquitetura é uma das faculdades que mais demandam tempo dos alunos e esforço dos alunos pra conseguir fazer as entregas dos projetos, né? É uma das faculdades que mais exigem ali do aluno a atuação. Não tô falando que as outras faculdades não exigem, não é isso. Mas a carga horária de esforço que um aluno tem que ter pra fazer uma entrega de um TCC é muito maior do que outras faculdades. Depois eu vou achar o tempo lá que fala que o estudante tem que dedicar por semana e aí eu mostro pra vocês. Mas a arquitetura tá entre as cinco mais puxadas do geral ali. Então, para de papear, vamos parar de papear e vamos fazer. Sete e meia, vamos ver se oito e meia eu termino oito e meia, nove e meia, dez e meia, nove e meia. Uma hora pra cada paramento. Então, vamos fazer esse teste ou então meia hora pra cada paramento. Talvez seja pra gente. E aí, depois eu vou vou achar que dizia as faixas. Bora, vamos. E aí, depois eu vou achar que dizia as faixas. E aí, depois eu vou achar que dizia as faixas. E aí, depois eu vou achar que dizia as faixas. E aí, depois eu vou achar que dizia as faixas. Onze e meia. Estou jantando. Ah, janta, janta. Salada, pão de queijo, pão de alho Um pedaço de bisteca Suco de limão Sem açúcar Importante E eu tive um atendimento Das nove e meia até as dez Com uma professora Uma outra professora, não é minha orientadora De TFG E cara, ela me deu várias propostas Ela fez eu enxergar várias coisas no meu projeto Que eu não estava vendo Eu vou tentar corrigir O que vai impactar os cortes e as fachadas E aí eu já vou partir Depois dessas correções Para os cortes e para as fachadas Porque eu tenho que terminar isso hoje, pelo menos Porque amanhã eu tenho que fazer o 3D E é isso, gente Sigo na luta, bem cansada Já estou começando a ficar com Um pouco de ansiedade, coração disparado Tomei energético também, vocês viram Tomei dois copos de energética Então Poucos Dormi pouco Tomei energético Coração já fica meio louco E é isso Vamos ver o que a gente vai conseguir entregar Até amanhã A professora falou que eu tenho Altas chances de passar assim Para a banca final Com o que eu estou desenvolvendo Então Expectativas estão altas Que são todas as anotações Que eu fiz do atendimento Com a professora E aí eu sempre coloco a planta do lado Para eu saber de qual planta eu estou me referindo E é isso, gente Bora lá fazer Porque tem muita coisa Agora são duas e quarenta da manhã Gente É Já estamos na sexta-feira Na madrugada Sexta-feira A entrega é hoje Que é o fim do dia Né? A noite E eu acabei de fazer A edição Dos Dos pavimentos Eu editei o máximo que eu pude Dei uma melhoradinha Ali no layout E tals E agora eu vou começar Os cortes Eu vou deitar um pouquinho Vinte minutos Eu vou deitar Agora é duas e quarenta Eu vou deitar Vinte minutinhos É Para dar uma recuperada Para voltar e fazer os cortes E Para eu aguentar Senão eu vou Ter um troço aqui É isso Aí eu vou fazer os cortes E as vistas Nossa Tenho que fazer as vistas E é isso Então vamos descansar um pouquinho Três horas E a gente volta Três e quinze Da manhã Estamos de volta Eu fiquei meia horinha Daitada E agora a gente vai começar os cortes E as vistas Como eu falei para vocês Eu tinha que terminar hoje Para amanhã Eu não acordar Começar Os três Dez Então É isso gente Vou limpar Coitada Tá acabas Não meia Tá acabas Tá acabas Tchau 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 Vamos lá. Eu tô com muita preguiça de fazer os cortes agora, e aí eu tô pensando em ir direto pras fachadas, vou fazer as vistas, né, fachadas, porque eu não entreguei nenhuma, na verdade eu entreguei duas bem mal feitas pra professora, então eu vou focar nelas agora. E depois eu faço os cortes, e é sobre isso, se tá tudo bem. Inclusive, eu vou gravar fazendo as fachadas, porque vai ficar bem legal. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Vou dormir duas horas, daqui a pouco eu volto, agora é seis e dez, eu vou acordar oito e dez pra terminar os cortes e começar o 3D. Vai dar tempo, eu acho. Bom dia, gente. São nove e trinta e oito, eu tô com alguns tremores no corpo e com tontura. Eu não consegui acordar o horário que eu falei que ia acordar, eu nem lembro que horas eu ia acordar. Mas eu acordei agora, então eu tenho que terminar os cortes e começar o 3D e é isso que eu vou entregar, cara. Espero que desse tudo certo. Aguento mais. Bom, gente, agora é meio dia e vinte e três, eu acabei de terminar um corte, que é o transversal. Transversal? Acho que é esse. E aí agora eu preciso ir pro 3D, cara, senão eu não vou entregar nenhum 3D, eu não vou entregar nenhuma fachada, nenhuma vista, a professora vai ficar louca. E eu vou tirar dois, senão eu vou pra banca final, entendeu? E aí se der tempo, depois eu faço mais um corte, que é o corte que falta. E é isso, mano. Eu vou entregar assim e aí depois que eu entregar, eu volto pra refazer tudo de novo. É o loop infinito de quando você faz as coisas do jeito errado, entendeu? E é isso. Então agora eu vou arrumar minha prancha pra... Nossa, eu tenho que diagramar as pranchas. Então pera, eu vou diagramar as pranchas com os espaços que eu tenho, já vou deixar pronto. E aí depois eu só insiro o 3D. Basicamente eu vou ter pouco tempo, se eu tiver que entregar até as sete ou até as nove, eu vou ter pouco tempo pra fazer isso. E demora a fazer isso, então, vou dar uma corridinha. E é isso, gente. Bora lá me acompanhar. Meio dia 23, eu não tô conseguindo me concentrar mais. Também, coisas importantes. Eu perdi tempo essa noite de madrugada. Não foi muito produtivo pra mim, que eu já tava muito cansada. E é isso, galera. Vamos ver se eu vou conseguir ir pra banca final. Vamos acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos. E eu vou dormir essa noite? Não, eu vou ficar fazendo projeto até domingo. Eu vou madrugar. Eu vou madrugar, tipo, muito. Porque eu quero tirar uma boa nota, pelo menos um 8, nesse TFG. Já que eu tô me matando nessas madrugadas. Não vou aceitar um 6, um 7. Eu quero, tipo, tirar pelo menos um 8, um 9. Vamos ver se eu vou conseguir. Tô muito, muito... É uma nota muito alta, tá? Pra um TFG com a minha orientadora. Ela é... Pega no pé, gente. Tá certa. Mas vai ser difícil. Vamos ver se eu vou conseguir. 1h25 da tarde de sexta-feira. É o nosso Keep Calm. E hoje tem... Entrega! Eu tô desesperada. Ai, gente. Eu tô desesperada. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar o 3D agora. Eu não tenho o 3D. Eu vou começar ele agora. Só pra vocês entenderem. É a minha audácia. É... E é isso, gente. Eu vou começar o 3D agora. É... Eu vou trabalhar nele até, sei lá, umas 5 horas da tarde. E aí depois eu volto pra fechar as pranchas. E, sei lá, até umas 7 horas elas estarem fechadas. Porque aí, é... Eu entrego pro professor até umas 7, sabe? Se ela falar, mãe, pode entregar até às 10 ou até meia-noite, mano. E aí eu volto e continuo lascando o pau nas coisas que eu não terminei, entendeu? Tipo, eu não coloquei programa de necessidades. Eu não fiz a máscara de setorização. É... Eu não coloquei algumas outras coisas. Tipo, as fotos das arborizações. Então, tipo... Essas coisinhas eu preciso fazer ainda. Tô na expectativa de que ela vai deixar eu entregar até às 10 horas. Ela falou, entregue à noite. À noite, gente. Até meia-noite é dia, entendeu? Ai, é isso. Eu tô... Ixi, o SketchUp travando. É isso, gente. Vamos... Agora vocês vão me acompanhar a fazer o 3D e tcharará. Tem que ser... Só pra vocês entenderem, tá? Só pra vocês entenderem. Eu... Ai, meu Deus. Calma. Puts, meu SketchUp tá travando. Eu limpei o meu arquivo do AutoCAD, na implantação e tudo mais. Limpei ele, tirei as hachuras, tirei as árvores, deixei só a parte mesmo do desenhinho, pra eu jogar ele aqui no AutoCAD e aí conseguir fazer o 3D. Entendeu? É isso. Vamos ver se vai dar certo. Agora, meu SketchUp tá dando um problema, falando que ele bugou. Vamos ver se eu consigo baixar o arquivo em DWG e aí abrir o no SketchUp. Mano, eu tinha que ter feito sua... Enfim, gente, não fiz. Vamos ver agora o que vai dar. Agora é 1h28. Vamos ver quanto tempo o computador vai demorar pra me deixar fazer o trabalho que eu preciso fazer. Tem isso também, né? Porque vocês sabem. O computador sabe que é dia de entrega, ele não quer trabalhar. Aí ele fala, não vou trabalhar hoje, vem. Você que lute, entendeu? É isso. Então, vamos ver. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou importar. Clico em importar. Aí ele vai abrir. Eu salvei a versão 2013 pra abrir, tá, gente? CAD, tem que sempre olhar isso. A versão que ele tá salvo. O meu SketchUp é 2018. Então, eu salvei a última versão do CAD. O arquivo, ó. Eu conferi que tá o arquivo certinho. Vim em opções. Unidade em metros, tá certo? Preservar origem dos desenhos. Vamos dar um OK. E aí você clica em importar. Vamos ver se vai dar certo. Importando. Tchau, 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 tchau. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando, tô passando mal. Carregou. Cortando bloco, arquibancada. Ai, meu Deus. Saving. Fechar. E aí, o que que é isso? Tá bom. Deu uma travadinha. Tá bom. Ai, não quero mexer aqui pra trapar. Cretino. Vamos ver, gente. Vou dar um pause aqui. Quando voltar, eu falo pra vocês. Gente, deu muito certo. Olha. Ai, coloquei até um bonequinho aqui pra ver se tá na escala correta. E sim, está. Quando você joga um arquivo do CAD pro SketchUp, ele vem assim, ó. Todo em 2D. E aí, aqui, ó. O meu veio em bloco. Em bloco todo. E aí, agora eu vou começar a subir ele no 3D. Ai, eu adoro fazer isso, cara. É a parte mais legal do trabalho todo. É ver o negócio tomando forma mesmo, sabe? Tipo, você fica, nossa, que liado. Então, vamos lá, que eu tenho, tipo, quatro horinhas pra fazer esse negócio acontecer. Vou tentar gravar duro pra vocês. Mas não posso garantir, tá, gente? É isso. É isso aí, eu soube. É isso aí, eu soube. E aí, eu soube. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Eu decidi Eu decidi mostrar pra vocês o que Como eu vou me organizar Como eu estou me preparando Pra fazer a minha terceira entrega no semestre Que é o projeto pra banca final Pra quem faz arquitetura No nossa entrega de TCC Que a gente chama de TFG Trabalho final de graduação A gente tem que entregar algumas pranchas Na minha faculdade não tem monografia Então essa parte eu não vou fazer Mas tem sim todo o projeto Todas as perspectivas E tudo mais Então Pra eu me organizar melhor Eu sou a louca dos checklists Eu tô fazendo um material Muito legal Que eu vou deixar até disponível aqui Pra vocês Algumas referências E todos os tchudus Que foram solicitados na prancha Pela professora É Pra fazer, gente Então é isso Vamos lá Vou mostrar pra vocês Não consegui gravar a primeira página Porque eu fiz a primeira e a segunda prancha E aí eu só pensei em gravar esse conteúdo Depois que eu terminei elas Porque eu falei Nossa, isso é muito bom E pode ajudar muitas pessoas Então vamos lá Tentar mostrar pra vocês como que eu tô fazendo Oi, gente Bom, sábado Entreguei ontem meu projeto da Facul Pra professora E finalmente eu fui aprovada pra banca final Depois de uma segunda entrega do Bezão E aí hoje eu tô organizando todo o checklist Tudo que eu tenho que refazer, melhorar, enfim Ontem eu já tava bem estressada Porque, cara Eu tava fazendo uma coisa pra entregar E eu já tava começando a fazer de qualquer jeito De tantas horas que eu tava ali Fazendo aquilo O que que é? Eu tava ali fazendo isso aqui O que que é isso, Milena? Ai, você dá uma olhada De tantas horas que eu tava ali Focada no projeto E aí eu comecei a desfocar E fazer um monte de coisa Deixa eu tirar o fone É... Então, hoje eu tô fazendo um checklist De tudo que eu tenho que apresentar Refazer, melhorar Tô pegando todas as referências do Pinterest Do que eu quero fazer E eu vou ser estratégica na hora de começar a executar Porque eu vou começar executando as coisas Que eu ainda não tenho Então, ah, por exemplo Não tem um diagrama conceitual Vou começar fazendo ele Ah, não tem o mapa de localização Vou fazer ele Entendeu? Porque aí na hora de eu montar realmente A diagramação da prancha Eu realmente vou ter É... Essas coisas pra colocar nela Tá? Então, vocês vão me acompanhar agora Vou tentar gravar a tela Eu já fiz duas páginas Da... Da minha... Do meu checklist Mas... Vocês vão acompanhar o resto, tá? O que eu ainda não fiz O que que é isso? Gente, tem um pé No meu vídeo Do meu marido Salsa o pé, tá? Vocês deixam o pé É... Finge que o pé não existe E a vizinha cantando também É... Então vou te... Vou te deixar... Ótimo Vou deixar vocês aqui Bem no cantinho Porque a minha ideia é Colocar o 3D O... Ê... É... É... Garota... É... É... O... É... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar minha rotina super louca de entrega de TFG na faculdade. Eu sei que não é fácil, não é nada fácil, mas persistam porque o sonho de vocês tá aí, sabe? É a conquista final, é a prova final, o projeto final pra vocês conseguirem o diploma e finalmente se transformarem em arquitetos. Então um beijo, até a próxima, tchau!